Oi gente, tudo bom? Aqui é a Andressa do canal Baú Literário E hoje temos uma visita ilustre aqui no canal Esse é o Guilherme, meu namorado Olá, prazer, meu nome é Guilherme, como ela falou E a gente vai fazer hoje o desafio do livro vendado Então ele vai escolher 10 livros e eu vou ter que descobrir quais são Então vamos lá, pode... Vendar Vendar Cadê a música do fundo? Vou pegar um difícil Nossa, tô sentindo que meu rinho já tá amassando tudo Ai, não tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Vamos nos ver? Qual que é, mamã? Não tem orelha Hum? Ah, e agora? É um que eu trouxe da escola Não sei Porque não tem orelha e cheira a escola Quer dizer que não cheira muito? É Cheira pó É Não tem nada O único livro que eu trouxe da escola Que é mais velho Tem cheiro de velho assim É aquele da... Ai Eu sei qual é Ah, é um da Agatha Christie É, acertou Agatha Christie e o assassinato de Roger Croix O segundo livro, deixa eu ver aqui É esse aqui, todo mundo tá lendo aí, né Nossa, que página grossa Ah, não foi nada pra você Você é, não pode falar assim das pessoas Hum, tem orelha Ele tá meio curvado Deve ser da época que eu ainda tinha a estante na minha parede Que os livros curvavam tudo Esse cheiro é meio estranho Você quer ver pelo tato desse descobre Hum Tem partes que tem aquela parte lisinha lá Tem relevo? Não tem relevo Ah, vendo aqui tem Tem Ah A luz bate assim, ó Aí tem tipo um negócio brilhante Tem verniz aqui no canto Isso Na frente e atrás Na frente e atrás Na frente e atrás também? Hum, hum Olha Eu posso pular pra deixar pro final? É, vamos segurar, né Esse aqui Que é tipo Um seio no goma Ah, esse eu sei qual é Qual é? É É o almanac do crepúsculo É É porque ele tem cheiro forte É De mercado Tem cheiro de coisa ruim Bom, cadê você? Não, aqui não Esse aqui tá vendo a mão legal Eu tiro a mão Tô mostrando pra galera A dica é que seria um que você ganhou e você gostou legal Muito, muito Um que eu ganhei e gostei É Mas eu já li? Bem provável Eu já li Maria Não leio É que assim, ela tem 150 livros E só leu tipo 12 Nada a ver Isso é tudo mentira Nossa, então nada Pra eu descobrir Quer que eu dê uma dica? Ahn O título dele em vermelho Nossa Muito obrigada Se você levar em contexto O autor Que tipo de história Muito legal Esse vermelho no título Oxe É tudo liso Eu ganhei de que? De Natal? Que eu me lembro que foi aniversário Aniversário? Faz tempo? Hum, foi do ano passado Eu acho Acho que eu já sei qual é Ok Só que se for isso que eu tô pensando Eu não li Misery É Estipidinho Ah, eu? Eu não li ainda Tem 3 anos esse livro Desculpa Desculpa Eu ainda não li Eu tinha começado Aí eu fiquei com medo Aí eu parei Tem um negócio Foi tipo um achado nosso Nosso? É Essa é a dica Ó, legal Ó, legal Ó, legal Ó, legal Tá aqui Um achado não Ah, eu sei qual é Qual é? Tem uns Esses quadradinhos aqui Hum Tem cheiro de Mercado É unha É Hum Esse aqui Se eu não acertar Eu vou ficar tipo Tristinho Hum Então foi você que me deu Não sei Hum Ele é quadrado Eu já li? Já Inteiro? Não sei se inteiro Mas é que já deu já Ah, eu tô lendo O marcador É Tem fitinhas Que eu já Marquei aqui É quadrado Hum, eu vou chutar Hum, não pode Não tem certeza Não, nada a ver O coração está em jogo Lógico que não O coração está em jogo Eu acho que é o Icy É É Ah, eu quero ver você Jornar esse aqui Ó Eu odiei essa história Você já leu? Já foi uns tempos Ou muitos anos atrás Nossa É velho, hein E é fino Nossa, é muito velho Eu tenho dois livros Velhos e finos Assim E eu acho que os dois São da mesma coleção Qual dos dois é? É Dom Casmurro? Não Hum É o Sergente de Milícias Você não gostou? Não Ó, louco Agora Esse aqui Esse aqui está mais difícil Para a câmera ver Porque ele é meio escuro A capa é um pouco mais perto Hum Capé escura É pequenininho Marcador Capé escura Me dá uma dica É um que a gente discutiu Que o cara poderia ter feito Uma capa melhor Ah É É o Deus Adormecido É É É a capa um pouco escura Esse aqui Tipo, é muito da hora Tipo, é da hora ao extremo Vezes dois Vezes três Muito da hora Tipo, muito show de bola Aqui Abaixo Isso Hum Tem orelha também É edição econômica Hum Sei Você tem que me dizer Nossa, mas tem cheiro de Hum Tem cheiro de De livro Rico Deixa eu ver Eu acho que eu já sei qual é Mas eu quero ter só uma Ah, eu sei qual é É o Jurassic Park Ele veio com uma dobrinha aqui na ponta Ah, eu sabia que essa dobrinha ia ser o último Que eu não devia trocar Aqui Hum 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 Cheiro de escola também Capa dura da escola Eu não sei qual é Eu vou dar uma dica É uma modalidade inteira que você não gosta muito Modalidade? É Ah, um gênero Gênero? Ah, desculpa aí Eu não sei falar de gênero É de poesia? Hum É Ah, eu não gosto de poesia Não, é o que eu falei Ah É o de fábulas É É, acertou Mas Falta um pra você decidir qual que é Que é esse daqui, gente É aquele que eu deixei Tem os vinis É, tá aqui Aquele curvado Ah, gente, eu não me conformo A página dele é muito grossa Olha Eu já li? Bem provável, né? Eu já li, mas li é Eu acho que não Não? Marcos, não tem nenhum dos livros Tem que eu não vou compartilhar Tem 10 quilômetros de partilheira Se eu li o tipo 2 Nada a ver Ah A lombada dele é meio Meio coisalho Eu acho que eu sei qual é Qual que é? É um livro que eu deixava pra Pra suportar o peso dos outros Por isso que ele tá curvado Acho que é assim mesmo É o Jovem Saradas É E ficou 9 a 1 Acabou? Acabou O outro você não diz coisa que era do Nossa Histórias de Milícias Eu acertei todos esses Eu acertei 9 de 10 livros E errei esse daqui Porque ele não gostou De Memórias do Sérgio de Milícia Quem não gosta de Memórias do Sérgio de Milícia? Foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar um joinha aqui embaixo Se inscrever no canal Vai pras redes sociais Tá todas aqui embaixo Eu sempre deixo E é isso, então Tchau Tchau, tchau Eu ainda tô meio cega Tchau Tchau Tchau